Música Olha pra mim Capítulo 31 Versículo do 11 ao 7 Do 11 Do 7 ao 11 Olha o que Deus mandou Besalel fazer e Aoliabe A tenda do encontro A arca do testemunho O propiciatório Todos os móveis da tenda A mesa e seus utensílios O candelabro puro Com todos os seus utensílios O altar de incenso O altar do holocausto Com todos os seus utensílios A bacia e seu suporte As roupas trabalhadas Finamente As vestes sagradas de Arão O sacerdote E as vestes de seus filhos E o óleo da unção E o incenso aromático Para o lugar santo Ei Olha pra mim Quem aqui já viu A arca da aliança Na frente de um altar Quem já viu Vou perguntar Quem já viu Uma arca da aliança Na frente do altar Quem já viu De alguma igreja Sabe de quem Ela é cópia Do trabalho Das mãos de Oliabe Bezalel Agora Da glória Se tu pegar Eles estão vivos Sim ou não? Mas o trabalho Da mão deles Se estará até hoje Agora Tu vai dar glória Se tu pegar Olha pra mim Quem mandou construir Cada peça Diga Deus Em alguma Das peças Oliabe Bezalel Colocou no final Assinado Bezalel Colocou Embora Foi eles Que fizeram Mas seus nomes Não estão gravados Nas peças Quer receber Sabedoria? Quer receber Conhecimento? Quer receber Inteligência? Então não é Seu nome Que será glorificado É dele Olha pra mim Sabe qual é a faculdade Mais conceituada Do mundo Harvard Sabe qual é a segunda Mais conceituada Do mundo Oxford Na Inglaterra Agora Da glória Se pegar Coloca um sábio De Harvard Um sábio De Oxford E coloca um sábio Vindo de Deus E vê quem vai Prevalecer No final Eu vou Fuar aqui Hoje Oh glória Farão Pelo amor De Deus Pega na mão Da pessoa Que está Ao seu lado E diga Se não É amanhã É agora Deus vai Confundir A mente Do Brasil E do mundo Através Da sua vida Quem pode abrir A boca Pra dar glória Quem pode abrir A boca Pra dar aleluia